Na energia das pirâmides, o conceito de um novo tênis. M2000 Propulsion. M2000, um novo tempo no esporte. Nesta quarta, o ouro de Hitler. Um segredo que 45 anos depois ameaça a paz mundial. Quatro homens que não se conhecem pretendem conquistar o mundo? E põem em ação a mais sofisticada equipe de agentes secretos. A igreja pode ser o local do igual. O legado, missão impossível. Nesta quarta, dez e meia da noite. A Globo 90 é nota 100. A Globo 90 é nota 100. Você vai com ela para você, ela vai. Está na vida agora. Você vai com você, ela vai. Eu vou com você, ela vai. Asensis Ombro pelo o jadi é a a a a um ela Gagola, mata ela!